Gente, beleza? Queria ler pra vocês um e-mail que eu recebi. Eu nem respondi esse e-mail ainda e acho que a resposta vai ser esse vídeo. Olha só. Bom dia, professor Lê Santana. Eu sou Eduardo Galvão. Estou digitando esse e-mail em forma de agradecimento aos ensinamentos que eu estive acompanhando no seu canal. Não me limito apenas às aulas sobre teoria, mas também aos pensamentos do senso crítico, às reflexões, etc. Por fim, eu estava passando por um momento difícil em minha vida, até que as aulas me despertaram a necessidade de ler, me aprofundar nos assuntos e toda essa gama que compõe a música. Recentemente fui aprovado na UFPI, no curso de licenciamento em música. Até me emociono falando isso, pois vim de uma vida bem difícil aqui na periferia de Teresina, Piauí. Me senti na obrigação de expressar gratidão a você. Muito obrigado e sucesso. Gente, é o seguinte. Eu comecei esse canal com a intenção de fazer alguma coisa boa pela música. Antes eu não tinha noção do pé que estava essa classe de estudantes de música popular aqui no Brasil. E o canal João Bemol me fez ter uma ideia e eu considero preocupante. Parece que estacionou uma nuvem estranhamente carregada sobre o Brasil. As pessoas passaram a se identificar com o obscurantismo. O professor virou inimigo da nação. Parece que está um ódio generalizado entre as pessoas. Está um negócio esquisito isso aqui. E, infelizmente, esse efeito tem se apresentado nos estudantes de música também. Eu vejo com uma frequência assustadora aqui no canal uns projetinhos de Nando Moura, sabe? Gente que concebe a música como uma forma de expressar sua arrogância, um exibicionismo barato. Desde o meio do ano passado que eu venho lutando para manter o ânimo aqui no canal. Porque a minha impressão é que a mensagem não está sendo passada com êxito. Eu sei que todo mundo gosta do formato das minhas aulas de harmonia, de teoria, etc. Mas, do lado de cá, dessa câmera aqui, tem um ser humano que estuda música desde criança e que há muitos anos entende a música como um meio, um veículo para transformar esse mundo em uma coisa melhor do que ela é. E, por muitas vezes, a minha sensação aqui no canal é de não estar conseguindo fazer isso. Aí, o senhor Eduardo Galvão me mandou esse e-mail e foi como botar óleo nas minhas engrenagens, cara. Quando eu li, eu senti que todo trampo até agora valeu a pena. Bom, eu não quero ser injusto com ninguém. Eu já recebi um bocado de e-mails e mensagens, todos muito gratos pelas aulas. Um bocado de gente me disse que já tinha desanimado do estudo da música e se animou novamente por conta do canal. Semana passada, inclusive, eu recebi uma mensagem maravilhosa em vídeo pelo direct do Instagram. Enfim, eu sou muito grato a toda essa galera, a todos vocês, por me dar esse feedback de coração. Mas esse e-mail me pegou demais, cara. Um rapaz de origem humilde, da periferia de Teresina. Acabou de ingressar numa universidade federal, licenciatura em música, com a ajuda dos vídeos aqui do canal. E, além disso, os vídeos do canal também fomentaram que ele concebesse ou entendesse a música como um veículo de luta, de resistência e de transformação dessa sociedade. E eu tenho pra mim que a arte depende disso pra ter relevância, cara. O jazz nasceu como uma expressão de resistência, o blues igualmente, a salsa é a mesma coisa, o samba é a mesma coisa, o baião também é a mesma coisa, a música popular brasileira, de maneira geral, tem um papel histórico de expor as fraturas dessa bizarrice social que é o Brasil e expressar uma resistência frente a isso. E hoje, mais do que nunca, isso se faz muito necessário. E, cara, isso é opinião minha, mas você não vai tocar jazz no nível que os grandes tocam se você não tiver motivações semelhantes às que os grandes tiveram. Você pode decorar os livros de teoria, de harmonia, pode ter uma técnica estupenda, não adianta. Se você não sofre com o sofrimento alheio, se você não se revolta com as injustiças desse mundo, se você passa por um mendigo deitado na rua, todo zoado e não te dá um nozinho na garganta, você é um sujeito meio de plástico e a sua música vai ser de plástico igual você é. Música artificial, rasa. Trazendo pra esse ambiente da música instrumental, a única diferença entre a sua música e um desses sertanejos universitários aí, de João Henrique e Juliano e o caralho, é a quantidade de acordes que tem, o número de notas por segundo que tem, o caralho, sei lá. Se você não se emociona, a sua música não emociona ninguém. Se você é de plástico, a sua música é de plástico também. Se o seu coração não se rasga vendo uma criança de rua com fome, sua música não tem potencial pra mexer no coração de ninguém, cara. Independente do quanto você estudou, do quanto você leu, da técnica que você tem, não importa. A sua música é reflexo do que você é. Se você não se importa com as coisas, você vai fazer uma música que não importa pra ninguém. Então a minha alegria em ter lido esse e-mail é notar que, mesmo sendo uma minoria, há quem tem entendido a minha missão aqui na internet como professor. Aprender acordes, cala, modo isso, modo aquilo, é baba, meu irmão. Isso é igual, sei lá, aprender a dirigir, aprender a andar pra frente, aprender a cagar sentado. Agora, transformar o conhecimento que você adquiriu em uma voz de luta, de resistência, de transformação desse mundo, isso é treta. Isso é coisa de gente grande, isso é coisa que poucos fazem, isso é coisa que pouca gente tem peito pra fazer. E esses são os alunos que eu quero ter. Esses são os inscritos mais bem-vindos aqui do canal. É por causa desses caras que eu tô aqui e que eu vou permanecer aqui por muito tempo ainda. Ser professor é carregar os sonhos das pessoas nas mãos, cara. Eu me policio todos os dias pra nunca esquecer disso, sabe? É isso aí. E aí E aí